Fogão na sala, workshop de bem-estar. Namastê! Então agora é o laço, é isso? Sim. O que você está botando aí? Espalhada. Mais ou menos uns quantos? Uma parte. Uma parte. Esse daí foi um copo, né? Cerca de uns 200, 300 ml. E agora você vai usar 5 de água. E essa quantidade de água varia ao longo do tempo? Como é que funciona isso? Pode variar, mas essa é uma medida que fica... Bem suave. É uma consistência boa, suave. E você vai botar mais o que nela? Gengibre, cardamomo e água de rosa. Nossa! Fico assim, caseiro. Então isso é uma forma de fazer com que isso seja mais fácil que digerir. Como é que é a proposta disso daí? É, o laço, geralmente a gente usa... A gente usa para balancear a pimenta e também é super digestivo. É distringente, né? Depende do que você coloca nele também. Por exemplo, a água de rosa é super distringente. Então essa proporção muda a propriedade pesada da coalhada, deixa ela mais leve. E essas ervas são ervas mais digestivas, né? Isso. Restaurantes árabes, em poros árabes. Em poros árabes, em lojas de produtos de compra de sementes e grãos. Vou botar o cardamomo também. Uma colher aí mais ou menos com... É, uma colher de sobremesa cheia de cardamomo já é super quente. Nossa! Isso já é bastante coisa, vai ficar perfumadíssimo. Agora, o açúcar mais caro. Deixar bem docinho ou menos docinho? É, docinho. Agradável, né? Um, dois, três... Isso daí é ótimo para um pita que está morrendo de fome, no início da refeição, tomar isso para dar uma sentada. Uns dez colheres, acho que está bom. Vamos ver se já está bom. Uma ótima entrada aí, orvédica. Você perguntou da sobremesa? Então isso daí, dentro da perspectiva orvédica, você tomar... Chegou no restaurante, toma isso, até uns 10, 15 minutos, da comida chegar, é ótimo. Aumenta muito a quantidade de umidade no teu estômago para que o teu corpo possa digerir bem a comida. Você não fica com tanta vontade de comer açúcar. Você não fica com tanta vontade de comer açúcar. Então, como se é sabido, no ayurveda a gente come as coisas mais doces, mais pesadas no início. Então, uma sugestão, se vocês quiserem seguir, é tomar isso como entrada. para que você, quando sentar para comer, quando você for fazer teu prato, você fizer ele com calma. E depois que bateu ali, Mário, como é que fica? Tudo bem? Acabou? Está pronto. Está pronto? É assim? Dois minutos? É. Três minutos de gravação com explicação? Faz sim, faz sim. Para quantas pessoas aqui eu levei? Ah, eu acho que eu tenho umas seis. Seis copos grandes, né? Dez pessoas copos grandes, é o suficiente. E super rápido, qual é o custo que você estima em fazer um negócio desse, um liquidificador desse? Uma coalhada, um pouquinho de água de osa, uns dez, quinze reais. Água mineral, muito barato. Muito barato, né? Para a quantidade que rende. Porque usa bastante água, então fica bem barato. Como é que você faz com calhada? Eu quero o... Atenção, eu quero o... Um iogurte. Para maiores informações, consulte o site ou mande um e-mail. Dê, grudê.